Brincadinha Como são Eu quero ver um pipoco Vamos ver se pega Agora eu quero ver Se pega Daquele jeito Alô? Alô, Bernadette? Sou eu Bernadette, vocês são separados, né? Não Por quê? Não, só por curiosidade Que disseram que vocês eram separados Não Eu tô ligado do gênero, sabe Bernadette? Oxe, é claro que não são Quem foi que ligou e falou? Não, que disseram E a gente queria só saber se é separado ou não Não, eu não sou separado não Eu sou casada Casada e vivo com meu marido Não, eu sei Mas eu quero saber sim Se vocês são separados Não somos separados Quer dizer que vocês são colados Nasceram um colado no outro? Como é? Se vocês não são separados É porque nasceram colados Vai te lascar, vá Tu é colada nele de ré ou é franquinha? Ó, eu vou chamar meu marido pra você falar essa palavra aí pra ele, viu? Franquinha? Eu tava fazendo Olha meu irmão bolinha Há vá lá vós Há vá lá vós Misericó, vá lá vós Dê barba. Alô. Alô, quem fala? Boa tarde, fala o que aí? Eu queria falar com alguém da família do Lauro. Eu sou da família, fala. É, Dilza? É. Pô, tá, Dilza, é o seguinte, é porque tem um parente de vocês aqui na rodoviária e ele chegou bem cedo aqui, ele tá aqui angustiado, ele tá arrasado, acaba que ninguém vê eu pegar ele, nem deu atenção, nem nada, ele me deu um telefone aqui pra eu lhe dar. Quem é esse que chegou? Aí ele pediu só pra eu ligar aqui, porque eu faço lotação aqui, o copo tá aqui dois de manhã, ele tá arrasado, acabado, ele tá doidinho aqui, viu? De onde é isso aí? Daqui na rodoviária. Ele vem de onde? Ó, e tudo indica que ele vem de Autocamp aqui, não sei se ele sai de São Paulo que vem, ele tá, ele veio pra ficar, ele tá aqui com bagagem, com roupa, trouxe uma imóvelia dele aqui, ele tá enfesadozinho aqui, você não sabia que ele vinha não, Dilza, pra cá? Tô sabendo nada, bota ele lá no telefone aí, por favor. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Alô? Alô? Ô, quer dizer, ele tá aqui, ponte, fala com ela, só calma, fala com ela aí, fala. Ah! 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 Não, f***, fuleira aí. É, Dizinho, não faça isso com ele não, porque ele tá cansado, ele é parente de você. Calma, fala aí, quem é que tá falando? Ei, deixa eu passar pra ela aqui, ver se eu reconheço a voz, quer dizer, você me conheceu, fala aí. Ah! 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 O que é que é disso, hein? Ah! Ah, você não tá entendendo que ele tá afiando aqui, distruta com os dentes, tudo cariado. É o f***, pelo f*** dele. É o quê? Diga aí que é o f*** dele. O quê? O f*** dele. Diz aí alguma coisa. Ah, f***, pariu, como tem vergonha. Lê, dá pra cá, toma, é, pra aquela f***, sem vergonha. Ah! 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 P***, 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 safado. Não emprepa no sorriso, não! Ah! Que honra! Que honra! Não é? A hora do função. O fenômeno está do amor. Vigazinha do noção. Não para, é igual a coceira com a cara. Ai, ai, ai. É igual a caquinha do de fragana. Ah, marido. Não para de orar. Vamos, vamos, vamos. Oi. Alô, Lena? Quem tá falando? Tá aqui da mensagem. Vou muito, Helena. É que a gente dá mensagem pra você. Eu posso passar? Pode. Eu vou passar agora a mensagem. Tá bom. Agora na linha e no final diz quem foi que mandou. Uhum. Eu vou passar agora a mensagem. Alô? Alô. Você tá escutando, Lena? Tô. Já sabe mais ou menos quem foi que passou, já tem ideia? Não. Não? Uhum. Mas, Lena, você tá gostando da mensagem, não tá? Eu não. É muita feia. Por que você não tá gostando? É, não sou vaqueiro. Ah, olha, pô, então, Lena, eu vou dizer a você o nome da pessoa que passou. Uhum. Olha, quem mandou a mensagem foi uma amiga sua da Dória. Ela é muito amiga sua. Diz que mandou de todo o coração que você é Dória boa e vaquejada, essas coisas. Não, então não sou eu, não. Porque eu mesmo não gosto de vaquejada, não. Essa Dória, eu nunca sei nem quem é. Aí ela disse que a senhora iria pagar a mensagem, Lena. Mesmo não, eu mesmo não mandei botar mensagem pra ninguém, nem pedi, não. Nem venha que eu não pago, não. Mas, Lena, o Dedé mandou cobrar. Cobre dessa Dedé. Eu sinto muito, meu senhor, mas nem venha aqui, não. Pois, Lena, eu vou estar aqui aí pra buscar esse dinheiro que você tem que pagar, viu? Falou da p... Vai buscar lá na delegacia? Ai, se você pagar, você tem direito a chucar, olha, pra andar no pescoço. Ai, te lascar. Olha, faça o favor, nunca mais ligar pra minha casa, viu? Senão eu vou dar parte de você. E o chucar, eu? Chucar, bota na p... da sua mãe. E o dinheiro? Vai buscar na delegacia. Ia ficar tão bonito, você tem que chucar no pescoço. Como vai te lascar, seu frio? Tu paga a mensagem. Seguinte, eu vou lhe cá agora. Tô com detalhe, não, filariado. Vai enxergar, Lourens. Vamos ver se pega. Vai. Alô. Alô. Alô, Alisa. Tudo bom? Oi, tudo bem. Quem é? Opa, Alisa. Aqui quem tá falando é Mário. Quem tá falando aí é Mário? É eu mesmo. Aí você quer falar com o que, Mário? É porque eu tenho pedido pra ligar pra você, foi Jair Tullio Vargas. Pra fazer o quê? Pra falar o quê? É porque eu tenho pedido pra ligar pra dar um recado de Sissi. Que recado? Não, porque era um recado, Alisa. Porque foi o seguinte, que ela me falou um negócio, aí pediu pra agenou. Ele me deu o telefone a mim, entendeu? Eu já agenou. Que agenou, deu o telefone pra você, né? Não, é o recado de Sissi, que é amiga de Mário, que sou eu, que não conhece, não? Conhece, não. Nem Sissi, nem Mário, nem ninguém desses aí que você tá falando. Mas, Alisa, o nome dela é Sissi. Aquela que meteu o dedo no seu oitinho. Que o quê? Aquela que deu uma doidada no seu oitinho. Que você não vai mandar fazer isso aí com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu vergonha. Ai, torno não. Se não for corno, é viado. Ai, viado também não. Vá, caça o que fazer, malandra. Ai, quem perguntou pra você foi o Herculano. Aquele que fotografou você, o Bruno. Vá, se danar. Oi, eu sei de onde você tá ligando, viu? Será, hein? Eu vou, eu vou. Ai, me respeito, viu? Sabe quem é que tem que, sabe quem tem que respeitar? É você de ligar pra casa de família pra falar besteira, viu? Eu sou muito, eu sou muito educada, mas é com quem é educada comigo, viu? E até Mário. Eu, na p***, se lhe pariu. Ah, nem rimou. Ximari? Ximari, é lindo, né? O Brasil é só moção. Begadinha, não, não são. Eu vou ajudar pra Fabiana, ela solta muito gás, sabe? Ah, gás. Ela é conhecida como cano de escape. Vixe! Ele é cano de escape, sabe? Será, hein? A redução de escape, eu vou ver que ela é maco. Homem. É bem pouquinho. Homem. Oi. Alô, é Fabiana, é? É. Ô, Fabiana, tá ajudado aqui com você uma cirurgia de redução do estômago, não é isso? Não, não é eu não. Mas você não tava querendo reduzir o estômago pra economizar mais na feira e comer menos? Pois não é eu não, eu não queria saber o que era o meu estômago. Fabiana, mas você come muito aqueles pratos de pedreiro ou come normal? Não, eu como normal. Pois tá ajudado aqui a sua cirurgia. Pois foi uma guingã, porque eu nunca falei. É de onde é esse telefone? É, Fabiana, já que a gente tá conversando, vamos marcar pra fazer essa cirurgia ainda hoje. Moço, eu nunca, eu não sinto nada, eu não tenho esse negócio, eu nunca pedi nada, não. Mas você tem consciência do risco de uma cirurgia dessa, não tem? Tem, mas eu nunca pedi nada, não. Mas você sabe que depois da cirurgia você vai economizar muito na feira, porque vai parar com essa vontade de comer sem parar, entendeu? Não, eu não tenho nada, não, graças a Deus. Fabiana, mas depois dessa redução de estômago, nunca mais você come um galeto assado sozinha. Moço, eu não sei de nada, não. Dê licença, depois você liga aqui, tá? Pois no lugar de estômago, vamos reduzir o seu escapamento, pra ver se ele deixa de bufar até o saborento. Sim, tá bom, pois tá bom então, Tátia. É isso, cano de escapamento. Eão boa gente, saco de destacinho, tá bom, tá Tátia. Tá bom. É por quê? Ele morreu aí. Por conta disso eu não vou nem ligar de novo擊Fire. Lê liê 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 liê. Ela ass coloca muitos asus. É uma situação... Atualmente, Doutor. Uma situação mais bofa, que é a beleza Holho. Homem, 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 homem. Eu já chamei a polícia, viu? E chamou cano de escape também? Seu viado safado, a polícia tá chegando. É bom que elas prendam cano de escape. E ele aqui foi lindo. Tá mentindo. A hora do moção. Viga, viga, como são. Vamos ver se o que tá agora. Será, hein? Será, hein? Eu vou dar pra o urso lá. Dizer que ela foi excluída de várias pessoas pra contar o dinheiro, né? É o dinheiro de roubo, ela tem que contar. Por lá, eu não tenho tempo pra sair daqui. Vai, vai, vai. Homem, homem. Homem, homem. Alô. Alô, dona Úrsula. É. Dona Úrsula, sobe o dinheiro que a senhora vai contar pra gente. A gente teria mesmo saber se a senhora tem experiência em contar. Contar? Ah. Ah. A senhora já fez algum curso, tem experiência em contar dinheiro? Eu não tenho dinheiro pra contar, não. Não, porque a gente não combinou que ia deixar o dinheiro aí pra senhora contar. Pra mim contar? Sim. Por que que eu vou contar esse dinheiro? Ah, agora não pode ter ninguém, não. Na hora que a gente for deixar o dinheiro, porque assim, não é perigoso, entendeu? E pra que negócio é esse, não tem ninguém, só eu? Porque é muito dinheiro e a senhora tem que ter concentração pra contar e não errar, entendendo, porque são 12 milhões. Ah, Maria. E a maior parte tem moeda. Passei que é dinheiro demais. De onde eles vieram? Ah, foi de um negócio aí, negócio aí, negócio aí, o pessoal fez aí, negócio aí, foi de um banco, entendeu? Não, não se preocupe não, porque o pessoal não pode aparecer, o que é que a senhora conta? Tá bom, eu já tô desconfiada desse negócio. Mas não desconfi não, dona Úrsula, senão o pessoal vai saber que é parada errada, entendeu? É parada errada? É, que o negócio é sério, mas tem umas enroladas pelo meio, sabe? Alô? Alô, quem fala? Eu, filho da mulher que tava no seu ovo. Ô, vamos ver, porque a gente deixou acertada aí com dona Úrsula pra levar o dinheiro aí pra ela contar, sabe? Hum. Aí tu aproveita, tá sem fazer nada, aí tu ajuda ela a contar também, pra ser mais rápido. Ei, cê pensa que a gente é otário, é? Eu tenho? Cê pensa que a gente é otário, é? Não, eu tenho certeza. Ih, ah, meu rato, mano. Rapaz. Ah, rapaz, aproveita e conta aí. Cê vê, é um negócio bom, diz pra contar dinheiro. Exato, homem. Uma crise que essa pessoa não tem. Cê sabe como. Eu, eu, eu não vou jogar de novo, não. Lega, 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 lega. Pegou a ar, homem? Homem. Homem. Alô? Ô, a senhora também vai contar o dinheiro com o Úrsula? Quer contar o dinheiro? O Úrsula diz que o cofim da senhora é grande e cabe um milhão de moedas dentro. Tenha vergonha, seu bandido. É você que esconde moedas dentro do rabo do gato, é? Que é você, seu, seu corno safado, seu viado? A senhora vai contar o dinheiro do roubo? O dinheiro da p*** que lhe pariu, seu corno. Ai, não diga isso pro manhão que ela é pensionista. Ela pode ser o que for, ela é uma rapida safada, mãe de um corno safado, viado safado, viu? Você é depravado. É tudo que tem a poupança frouxa, é? Sua mãe e você, seu fresco. Amigo, é um chavinho. Agora é você. Mas tem que pagar sua amada, moleque. Eu tô ligado no programa do Música. Eu não é, eu não é, eu não é, eu não é, eu não é. Muito velho, o povo não é de ninguém, o chifre é de todo mundo. Chifre é de todo mundo. A chifre é com sema não, o chifre é como canchão. E você também vai ter o seu... Exatamente, meu doutor. Não para, não para, não para. E agora eu vou ligar pra Jornalhinha. Sabe como ela é conhecida? Como? Mas eu não sei, seu ludo. Liga, 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 liga. Eu vou ligar agora, Jornalhinha. Eu ligar lá. Eu ligar lá. Eu ligar lá. Você que ela é suspeita de pegar um brinco que sumiu. Claro. As camas da clínica filmou. Não, não. Alô? Ô, pai Jordânia, tudo bem? Tudo bem, quem tá falando? Jordânia, eu tô ligando aqui da clínica, eu sou aqui da clínica. É porque sumiu o negócio aqui, aí eu tô assim ligando, né, por um acaso, se tivesse que pega alguma coisa, né, porque sumiu aqui assim, se você é que vai, se pega, né? Não, aqui ninguém, eu não peguei nada, não, não, aqui não. Não, é porque sumiu um brinco, não sabe, a senhora é mulher, será que não tá por aí? Procura aí. O quê? Ah, já sabe o que fazer, rapaz, que eu vou pegar o quê? Brinco? Sim, mas porque sumiu aqui, a senhora é mulher, gente assim, não é que tá desconfiando não, entendeu? Mas eu não fui aí na clínica, eu não fui aí. Ah, porque não sumiu só o brinco não. Mas tem outras coisas, mas tem o brinco, cara, de estimação, aí assim, pelas filmagens, a senhora foi a última paciente dela, não foi? Ah, e se tá é doida, eu não fui na clínica nenhuma, vai com essa, ó, isso aí é trote. Não é trote não. Eu não vou cair nessa não, que eu não vou nem metro, não fui na clínica em lugar nenhum. Mal o nome da senhora, né, Jordana? É. Então, o nome dela é José, falei que achando que foi a senhora, porque o brinco começa com a letra J, igual o nome da senhora. Vou desligar porque eu não tenho tempo pra perder com besteira não. Porque a senhora não tá me escutando direito, não é isso? Eu tô ouvindo, mas eu não fui na clínica, não fui nem metro em lugar nenhum, não quero nem saber disso aí. Oxe. Pois é, se tiver dentro da bolsa da senhora, por engano, a senhora tem como devolver depois? E devolver o quê, rapaz? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho minhas, minhas coisas, eu vou dar os adeus, eu tenho meu celular e eu não fui nem na clínica, não sei nem de que cê tá se tratando. Isso aí é trota, é safadeza. Quero botar ali. Não vai, dona, porque dá 60 em pé, essa senhora não quer dizer. Se esse brinco tiver com a senhora, a senhora pode deixar aqui de noite com o vizinho. E tá comigo o quê, rapaz? Cê tá ficando doido? Eu não sei, tô em lugar nenhum, não fui nem clínica, nem lugar nenhum, demais. Eu vou me sujar com porcaria dos outros? Dona Jordana, por que a senhora tá nervosa? Essa senhora não tem culpa de nada. Porque você tá insistindo, porque eu tô dizendo que não fui, que não fui. Cê tá insistindo, dizendo que eu verificar. Rapaz, eu tenho, graças a Deus, eu tenho vergonha, né, cara? Eu não vou fazer porcaria. Mas, cê, vamos fazer o seguinte, dona Jordana. Eu posso dizer pra senhora, como é a pessoa que tá aqui na imagem das câmeras? Diga. Ai, você que é uma baixinha, magra, que anda assim, bem ligeirinho, com os pés abertos, 15 para as 3, né? Que 15 para as 3 é o quê, rapaz? Cê tá doida, eu vou desligar, viu que eu não tô pra tá ouvindo tanta besteira, não. Não tem o vizinho que tá dizendo aqui que isso é seu apelido. Eu não tenho o apelido, eu não tenho esse nome de que, graças a Deus, não tenho minhas pernas abertas, ah, vou desligar, viu que eu tô... E que tem o apelido de 15 para as 3? E sua mãe, da sua mãe, filha da p***, vai encher o saco da p***, se pariu. Só 15 para as 3, não. Diz, mamãe, como os ponteiros da senhora são abertos. Não, bem trechadinha. Ponteiro 15 para as 3, bodeu. Dá certo, não. Sim, tem uma espada, já lá, tome. A linha aí, é... Eu também não vou ao lado, não, não vou ao lado. Liga, 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 liga. Vai tercer, ó lá que a tua conversa só não tem. Pegou a água, homem. Será, hein? Vou jogar na 15 para a 3. Homem, homem. Alô? Eu, mas tu anda igualzinho à 15 para as 3, né? 15 para... Na tua c***. Que pariu da tua mãe, filho da p***? Vai que eu só o que fazer, vagabundo, você não trabalha, não? Mãe, eu tenho certeza que é assim, ó. Eu não, muletinho, está a tua cabeça. Exatamente. Ah, carregada de amostra. Eu já, sério, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu digo em nada, eu não vou nem mais ligar de novo. Dona, uma, 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 uma... Alô? Tu não tem como fechar os pés, maior coisinha não, 15 para três. Vai se interlascar, filha da p***? Vai falar com a tua mãe? Filha da p***, vagabundo sem vergonho. Cadeu respeito, hein? Cadê o respeito a você, cachorro? Você não me respeita, não? Mas foi a senhora que lhe gostou a mim, hein? Foi tua mãe, a f*** que te pariu! Me esqueça, viu? Vem ver o que esse vagabundo tá falando aqui, ó. Olha, menina, eu vou ser mais polícia, viu? Fala aqui, senhor. A polícia sabe o que tem o apelido aqui, patrônio? É sua mãe, filha da f***. Vai encher o saco da f*** que te pariu. Ah, já ouve pra ficar essa braba. Chegadinha do moção. Toma, toma na grande! Agora é o seguinte, eu vou lhe dar pra Jerusalém. Jerusalém? Vou ver quem dá onde raios que o par... Ah, eita! Ela soube que ela tá caindo muito raios. Exatamente, senhor. Só sabe como. Que coisa horrível, amor? Vamos, vamos, vamos. É hora. Alô? Alô, é você, Jerusalém? Estou. Ô, pois, dona Jaruz, a gente é da ONG, raio que o parta. E a gente monitora todos os raios que caem na nossa nação. E a gente notou que você tá atraindo muito raio aqui pra nossa região. Eu? Sim. A senhora coloca alguma coisa em cima da casa pra atrair esses raios? Não, senhor. Aqui não. Não tem nada em cima da minha casa. Ah, pois, dona Jaruz, a pesquisa deu que esse raio tava sendo atraído aí pela casa da senhora. Ah, pois, meu querido. Ah, por sinal, eu tenho ferro de engomar. Nem engomar, nem engomo. Ah, mas isso é que trai um raio medonho. Mas a senhora não tá fazendo nada de errado assim pra atrair esse raio, não? Não, senhor. Eu tenho certeza que eu não tô fazendo isso. Certeza? Certeza absoluta. Pois a pessoa que denunciou essa queda de raio, diz que é daí mesmo dessa casa que fica em Olinda. Ah, o que ele ligou pra você fazer essa denúncia, fez essa denúncia falsa e errada, porque jamais eu vou fazer isso. Eu não sei nem o que é isso que você tá dizendo. Pra ir nesse raio, que é perigoso. Eu jamais vou fazer isso. Eu não tenho celular, a única coisa que eu tenho é esse telefone em casa. Mas a senhora tem filtra aí? De que filtra é como? Que disseram que a senhora instalou um para-raio. Que eu instalei? Sim, disseram que viram a senhora em cima da casa e instalou nenhum para-raio. Ah, muito mentiroso, meu filho. Que eu subi em cima da casa? Sim, botando os ferros pra atrair os raios. Tá muito enganado. Se isso for confirmado, dona Verus, a senhora vai ter que pagar uma multa ou uma taxa de perigo monstro. Filho, não é daqui não. O que a gente tava fazendo isso é algum trota, alguma maldade, mas não aconteceu aqui não. A senhora tem certeza? É, eu tenho certeza absoluta. Não, Verus, a senhora quer conhecer lexistas, é gambiarra? Ele vai aí pra dar umas misturinhas? Precisa vir não, precisa vir não. Então vai mesmo. Eu vou meter o dedo da senhora na tomada pra saber como é que tá a energia. Ah, meta no c****, safado, cachorro. Ah, tem que testar. Ah, tem que testar. Ah, tem que testar. Oh, pera, que é a mustra. E será, hein? Eu não vou... Nenhum, tô aqui novo. Ah, que liga, 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 liga. Home, home. Ai, Maria. Ah, alô. Ô, me avisa aí, Garuza, que o rapaz tá indo fazer a instalação e o fio terra, viu? Mas é que eu tô sabendo essa instalação aqui, não. Aqui é da casa de quem? Tô ligando pra quem? Pra Garuza, que é pra fazer o fio terra aí em vocês. Foi nada, no **** da sua mãe, não? Eu posso ir que hora? Na **** da sua mãe, vai a hora que você quiser, na sua mãe. Eu respeito mãe. E você vai na sua mãe, sua rapaz, essa ****, é. Ela vai, mas respeita a fé, viu? Tá bom, tá bom, Nico, tá bom. E sua mulher, se você quiser também, viu? O senhor te faz, porque se for, o rapaz bota os três dedos. Eu vou rastrear esse telefone pra entregar você pra polícia, viu? Rastrear esse telefone pra entregar você pra polícia. Pega um biarra, vai lhe ligar, viu? Pode ligar, deve ver se quiser, viu? Vai lhe deixar aí o seu bocal. Vale a próxima parte do bocal. Ih, velho, olha. O bocal dele tá fruto. Mamãe, o bocal da senhora tem quantos amperes? Tá bem, Rochete. Ai, velho, olha. Quase, não saiu nem vinte. Eu não vou ver que é maninho, não vou nada. Olha, 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 olha. É o perigo, monstro. Jé. O bocal do bocal do bocal do bolo. É o que tem prisão de vinte. Ah, ah, ah. Alô, ô. Eu, meu irmão, tô com três metas de fio pra fazer o agambiar, aí na instalação de Jaruzá. Fio, fiz, fiz pro seu ****. Ela pediu para a gente fazer o fio terra em você. E daí eu vou denunciar para o fio terra. Eu tenho um pouco gravado. Eu já queria ter bilhão. Estou fazendo o que? Estou? Enfie o fio em seu fio terra em sua mãe, seu viado. Eu acho que quem está atraindo esses raios são tal chifre. Mas, meu Jesus, isso era o que faltava. O que faltava mesmo é o fio terra que a gente vai fazer em vocês para parar de cair raio. Faça o fio terra, sabe aonde? Aonde? Quer saber? Duda! Faça no raios da sua mãe, senão no seu. Com respeito! Primeiro você tem que me respeitar! Seu cacau! Já dou viagem! Puxa, enfia o dedo no seu cacau! Puxa do seu raios que sai! Vai em viagem! Vai em viagem! O perigo monstro! Pegadinha do mução! Toma! Toma na grande! Agora é o seguinte, eu vou lhe dar pra Jeruzão! Jeruzão! Eu vou ver quem é da ONG de raio, seu pai! Eita! Ela soube que ela tá atraindo muito raios! Exatamente! Só sabe como! Hoje eu vi a mulher! Home, 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 home! É hora! Alô! 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 É você, Jeruzão? Sou! Pois, dona Jeruzão, a gente é da ONG de raio que o parta! E a gente monitora todos os raios que caem na nossa nação! E a gente notou que você tá atraindo muito raio aqui pra nossa região! Eu? Sim! A senhora coloca alguma coisa em cima da casa pra atrair esse raio? Não, senhor! Aqui não! Não tem nada em cima da minha casa! Ah, pois, dona Jeruzão, a pesquisa deu que esse raio tava sendo atraído aí pela casa da senhora! Ah, pois, meu querido! Ah, por sinal, eu tenho ferro de engomar! Nem engomar, nem engomo! Ah, mas isso é que cai um raio medonho! Mas a senhora não tá fazendo nada de errado assim pra atrair esse raio, não? Não, senhor! Eu tenho certeza que eu não tô fazendo isso! Certeza? Certeza absoluta! Pois, a pessoa que denunciou essa queda de raio, disse que é daí mesmo dessa casa que fica em Olinda! Ah, quem que ele ligou pra você fazer essa denúncia, fez essa denúncia falsa e errada, porque jamais eu vou fazer isso, eu não sei nem o que é isso que você tá dizendo, atrair esse raio, que é perigoso, eu jamais vou fazer isso! Eu não tenho celular, a única coisa que eu tenho é esse telefone em casa! Mas a senhora tem filteira aí! De que filteira como? Que disseram que a senhora instalou um para-raio! Que eu instalei? Sim, disseram que viram a senhora em cima da casa e instalou aí um para-raio! Ah, muito mentiroso, meu filho! Que eu subi em cima da casa? Sim, botando em ferro pra atrair os raios! Tá muito enganado! Se isso for confirmado, dona Garuza, a senhora vai ter que pagar uma multa ou uma taxa de perigo monstro! Filho, não é daqui não! Quem tá fazendo isso é algum trota, alguma maldade, mas na edição aconteceu aqui não! A senhora tem certeza? É, eu tenho certeza absoluta! Dona Garuza, a senhora quer conhecer lexistas, é gambiarra, ele vai aí pra dar umas historias? Precisa vir não, precisa vir não! Então vai mesmo, eu vou meter o dedo da senhora aí na tomada pra saber como é que tá a energia! Ah, meta no f***, safado cachorro! Ah, meta no f***, safado cachorro! É, Garuza, que o rapaz tá indo fazer a instalação do fio terra, viu? Mas é que eu tô sabendo essa instalação aqui não, é que é a casa de quem? Tô ligando pra quem? Pra Garuza, que é pra fazer o fio terra aí em vocês! Foi nada! Não p*** na sua mãe, não? Eu passei que era! Na p*** na sua mãe, vai a hora que você quiser, na sua mãe! Eu respeito mãe! E você vai da sua mãe, sua rapaz, essa rapaz, é! Ela vai, mas respeita a fé, viu? Tá bom, tá bom, Nick, tá bom! E sua mulher, se você tiver também, viu? O senhor te faz, porque se for, o rapaz bota os três dedos! Eu vou rastrear esse telefone pra entregar você pra polícia, viu? Rastrear esse telefone pra entregar você pra polícia! Chega, gambiarra, vai lhe ligar, viu? Pode ligar, dá e vê se você quiser, viu? Ei, vai lhe deixar o seu botão! A ligação é a parte do botão! Me ingere, olha! O botão dele tá frouxo! Vamos aí, o botão da senhora, tem quantos amperes? Ele tá bem roxadinho! Quase, não sai nem vinho! Eu não vou jogar maninho, não sou nada! Lega, 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 lega! Eu fico bom! Já, homem, o botão frouxo, homem, 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 homem! Eu fico de vinho! Alô, ô! Ei, amigo, eu tô com três más de fio pra fazer uma gambiarra aí na instalação de Jaruzza! Fio, 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 fio pro seu c***! Ela pediu pra gente fazer um fio terra em você! E daí eu vou denunciar pra... Em fio, fio, seu c***! Eu tenho que ir pra gravar! Esse aqui tem dinheiro, tá fazendo o que, ó? Como? Em fio, fio, em sua c***! Eu acho que quem tá traindo esses raios são tão chifre! Mas, meu Jesus, isso era o que faltava! O que faltava mesmo é o fio terra que a gente vai fazer em você pra parar de cair raio! Faça o fio terra, sabe aonde? Aonde? Quer saber? Diga! Faça no, no, no r***** da sua mãe, senão no seu! Com respeito! Primeiro você tem que me respeitar! Seu c***! Já não viarra, hein? Puxa, enfia o dedo no seu c***! Puxa do seu c***! E sai! Eu vou dar pé longe! É longe! Vou dizer que nós vamos trocar a casa dele numa proposta... Exatamente, doutor! ...muito bacana! É longe! Liga lá! Derrubar a casa dele já tá um pouco acabada! E nós vamos dar ele uma casa ecológica, ecológicamente correta, feita de papelão! É casa urbana! Muito bom, aguenta fogo! Ih, nós! Ah, mas... Avento raio! Não pode nem ver fogo! Tô, mano! Oi! Alô, senhor Alain? Hã? Senhor Alain, o senhor foi contemplado no sorteio da casa! Meus parabéns, senhor Alain! Mas qual casa? O senhor acaba de ganhar uma casa ecológica que vai ser trocada pela sua! Trocar como? A gente vai derrubar a casa do senhor que é galvenaria, tijolo, madeira, que isso é muito poluente, e vai construir uma casa ecológica feita somente de papelão! Cês tão ficando é doido, é? Hã? O que foi que deu essa proposta da vocês? Ah, senhor Alain, geralmente a gente vai ser avisado, derruba a casa quando a pessoa tá no trabalho, quando ela cheira, já tá nova de papelão, entendeu? Rapaz, aqui já que você tá dizendo a proposta, eu não tiro ela de jeito nenhum! Mas o senhor não fez a proposta pra gente, que queria ter uma casa que ajudasse pro meu ambiente, que não fosse poluente? Tô nem aí pro meu ambiente, eu não sou Deus e nem vindo pra consertar esse mundo, meu patrão! É, pois é que a gente não vai poder derrubar a sua casa, vamos derrubar pelo menos o seu xifre! Ai, toma no teu pilão, rapaz! Xifre! Hã? 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 Tá vendo aí? Só pra ter uma vez que eu dormi aqui em casa, já tá com liberdade. Eu nem lhe conheço, baitola. Ah, mas me deu até de mamar. Nem conheço, baitola. Palma de entrar prego. Isso, bebê. Ei, bebêzinho. E aí, e aí, e aí. Mamãe, tá o boidinho pra prego? Vem se numa pegada de homem. Vai, 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 vai. Vai embora. Por aqui é um pé, é um bê, é um osso. E acabou, sim. E aí, e aí, e aí. Vai, 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 vai embora. Viga, salme da vitória. Aquele jeito fuleirão de monstro. E agora eu vou ler, agora é bem ligeirinho, ligeiro o bala. Aí sim. Eu vou ler que é mais ligeiro do que dedo de fuxiteira no WhatsApp. Você não é mais ligeiro do que mulheres cujambando amantes. Vixe Maria. É, ele cheio de mais, sim. Mais ligeiro do que isso? Suas massas instantâneas, lamen fortaleza. Nossa. É massa, é lamen, leve pra casa. O melhor da lamen fortaleza é que é nutritivo, é saboroso. E seu jantar, seu almoço, sua refeição fica pronta em três minutinhos. Verdade. Vai com tudo, com tudo que você quer que vai em casa. Vai com ovo, vai com tomate, vai com sardinha, com frango. Sabores, galinha, carne, galinha, caipira e picanha, lamen fortaleza, vai com tudo. Lamen é massa, é massas instantâneas e fica pronta em três minutinhos. Chama, chama, chama. Vamos ver se está na hora. Exatamente. E agora é conhecida como fiapo. Eita. Vem comer. É sobre um projeto de construir as casas dentro do cemitério. Vixe, olha. Foi castigo. Cheio redifunto. Vizinho reclama. Muito ruim. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem. Deodora? Sim. Dona Deodora, eu sou aqui da habitação, porque a gente está achando o cemitério onde fica os nossos entes queridos, é muito escuro, sem movimentação, realmente entregue às baratas. E a gente iria, para movimentar o cemitério, deixar uma coisa mais aconchegante, construir casas dentro do cemitério, para ficar assim mais humano, está entendendo? Sei, é muito ruim. Mas, dona Deodora, aqui no projeto Minha Casa, Minha Catatumba, a senhora está inscrita para ganhar uma casa dentro do cemitério. Não, não. Quem falou, não sei como foi que falou isso, não, porque eu nunca falei isso para ninguém. Para melhor ele dizer, eu nunca vi nem falar nisso, né, nesse projeto. Mas me diga uma coisa, só para tirar uma dúvida, a senhora tem outro nome fora Deodora? Não, tem não. Ah, pois a gente já tinha escrito até na casa da senhora, no cemitério, assim, fiapo, que é o nome da senhora, né? Ah, o senhor já está com moralidade. Ani, ani, fiapo. Não é moralidade não, peratura. Depende, mamãe, se for um fiapo lá da senhora. Ah, meu Deus. Foi lá, meu Deus. Olha, olha. Alô? Ei, sai do telefone, tem ganho uma promoção, foi fiapo, não foi você, né? Rapaz, você vai ligar pra p***, que pariu, filho de corno. Ela está aí do celular, né? Sua espontânea. Ah, não p***. Sua mãe daqui eu estou vendo, seu viado sem vergonha. Tá vendo nada. Ei, eu vou ver, eu vou ver. Ela pequena, mamãe, ela tá vendo aqui os tempos. Aí, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Exatamente. Exatamente. Parou. Iraci, né? Sim. Ei, iraci, pega aí um papel na caneta pra você anotar. Anotar o quê? Acenda o cartão da minha conta do banco porque eu tô correndo perigo, viu? Eu não tenho conta, não, 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 gente, sobre isso é o quê? Eu vou dar a senha da minha conta, assim, porque tão querendo me roubar. Não, eu não quero, não. Ei, assim, você é a minha última chance, eu vou dar conta a você com a senha e você tira o dinheiro do meu lugar, viu? Eu não sou, não, não vou pegar, não, porque eu não tenho, não sei, não, vou pegar, não. É porque tão querendo me pegar, assim, faça isso por mim e tira o dinheiro com a minha senha, viu? Eu não sei, não, eu não sei quem é que você tá ligando, mas como é que eu posso fazer uma coisa que eu não sei quem é você, quem tá ligado? Eu não defendo, não. Ó, dona minha senhora, eles tão me seguindo, se eles souberam que a senhora tirou esse dinheiro, eles vão seguir você também. Não, não, senhor, eu não vou, eu não vou cair nessa, não, meu filho, pelo amor de Deus, discurso. Mas confia em mim, na senhora, você vai entregar esse dinheiro, rapaz, na boca de jogo de bicho, que ele me conhece como tripão, né? Sua mãe, vai se lascar, vai tomar no c**, seu cara da c**, seu porno velho. Resteu, eu sou um velho. Ai, não tem que falar por isso, não, não tem que falar por isso, não. Ó, fora direto, então vai tomar no c**, vai se lascar, tomar no c**. Tu ainda tem minha porta, o tripão? Eu, vai se lascar, vai se lascar, é coisa de congresso fresco. Tu chora por mim ainda? Ai, não tem um instrumento não pra te dar o c** pra ele, não, pelo c**. Vem, tu quer ver o tripão dele? Eita, meu filho tá precisando de jumento, não. Eu sou uma ladrão de papai. Eu fui dar pra Sergita. Eu não, meu filho. Eu vou mostrar a minha do rio. Ela é mole, né? Dona Sergita. Tatuagem. Obrigado. Opa, tudo bom? Tudo bom. É Dona Sergita? Aham. Dona Sergita, eu sou tatuador de celebridades. E tô abrindo estudo aqui na cidade. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre tatuagem. O que que a senhora acha? Meu filho, eu não acho nada contra não, sabe? Eu só não faço porque já tenho cinquenta e cacetada. Mas não sou nada contra não. Mas se eu fosse mais nova, a senhora faria? Se eu fosse mais nova, eu não faria. Aham. Cês vão fazer mais tatuagem pra quê? Pra encolher, né? Aham. Não, só coisa de encolher. Temos lá em Los Angeles que a gente tatuou uma sanfona. Quando encolheu ficou tão bom. Mas a senhora se fosse fazer, eu queria fazer uma tatuagem. Se eu fosse mais nova, eu faria a Roberta Miranda. O rosto de Roberta Miranda. Ah, pelo que eu tô olhando aqui, Roberta Miranda não é tão fácil de tatuar, né? Muita tinta se gasta. Mas a senhora quer começar quando? Tem que ser várias sessões meio doloridas, picadas, pra fazer Roberta Miranda. Quando é que a senhora quer marcar pra começar? Ah, eu não pedi pra fazer. Eu disse que se eu fosse mais nova, eu faria. Mas, Dona Josita, a senhora não fez o pedido pra fazer tatuagem? Não, meu amigo. Eu nunca fiz pedido pra fazer tatuagem, não. Eu não tenho nada contra, mas nunca fiz pedido pra fazer, não. Só pra ver se na venda que a secretária marcou, a senhora tem outro nome fora Josita? Só esse mesmo. Eu tenho marido de Nazaré, conhecida como Josita, mas tem outro nome aqui, um apelido. Não. Como é que tem um apelido aí? Tem escrito aqui amendoim. Será que não tá tatuado amendoim na sua nuca, hein? Será que não tá no **** da sua mãe? Ah, eu sei demais, viu? Ah, você não tá me respeitando. Tu não tem tatuagem com o nome de amendoim, não? Se você procurar direitinho, talvez não se ache aí na sua ****. Amendoim? Rasar o ****, viu, filho de um amendoim? Filho de ****, filho de quenga. Mas Josita não é amendoim, né? Ela é sua mãe e seu pai, filho de um amendoim. Minha senhora aí fica difícil. Como é que eu vou fazer a tatuagem se vocês não chamam nem amendoim? Cadê ela? Cadê quem? Ô, 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 amigo, cadê amendoim? Amendoim é que ele tocou no seu ****, viu? Que amendoim é... Que amendoim é um Martimτα? Dá que lembrar. Exatualmente, doutor. Só sabe como. Olho, olho, olho. Alô. Alô, quem fala? Quer falar com quem? Dona Luceli, tá falando? É. Me diga uma coisa, dona Luceli, de quantos watts vai ser o aquecedor que a senhora fez o pedido? Não, eu não fiz um pedido não do aquecedor, não. É porque é o seguinte, a nossa empresa central fica em Dallas e a senhora fez um pedido pra sua casa, né, na sua cidade, de um aquecedor por conta do frio aí no Piauí. É o contrário, é muito quente a minha casa. Mas é quente? Alguém, como é que se diz? É muito quente. Deve o número errado, viu, aqui, né? Nada a ver, não, comigo, não. Sem dúvida, dona Luceli. Quantos graus faz aí no inverno? De 30 a 40 graus. Ah, quente, né? É, é muito quente, é nordeste. Ah, então tem que ser esse aquecedor com a potência mais baixa, né, pra mandar pra ir? Não, mas eu não quero, mas eu não quero nadar, não. Não quis um pedido, não. Tem alguma coisa errada aí. Hum? Eu não quero, eu não quero, não, nenhum aquecedor, não. Ah, que fala que você dorme com casaque, com cachecol, por causa do frio, não? Não, tem alguma coisa errada, não foi eu, não. Mas você não tá aqui. Não, olha, tem alguma coisa errada aí. O que é que eu faço agora? Delete aí, o que tiver aí, e cancela esse pedido que eu não quero nada, não, viu? Mas, Lucelinho, você não ligou pra sentar pedir nesse aquecedor? Não, aquecedor, de maneira alguma. Não, não, viu? Você sabe que com esse aquecedor a sua energia vai lá pra cima, não? Sim, eu não quero, não, nada, não. Cancela aí alguma coisa, eu não quero, não. Lucelinho, você pediu esse aquecedor porque você tem alergia friosa, hein? Olha, escute, se tiver alguma coisa aí que eu fiz algum pedido, por favor, cancele, por favor, tá? Mas não pode não, Lucelinho, porque você ligou pra cá pedindo. Não, eu não liguei pra vocês, não passei e-mail pra vocês, tem alguma coisa errada aí, eu nunca liguei pra vocês. Pois tá aqui o pedido no nome de carregada. ECO! ECO! Aí é carregada, viu? ECO! ECO! Sai do! Viva Zinha tu não sou Tu para, é, 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 é igual a pertinho da minha regrada Não entendeu? Hipófago! Ai, vai, 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 vai Viva Zinha Alô? Oi, dona Zanardi, eu estou ligando para a senhora para falar sobre os seus exames. A senhora tem algum tempinho para ouvir? De qual os exames que você está falando? Dona Zanardi, por que a senhora deixou chegar no ponto que chegou? Que agora, assim, eu vou dizer o resultado dos exames, mas a senhora sabe que é muito mais difícil de recuperar, né? Não estou entendendo nada, porque eu fiz meus exames e está tudo bom. Oi, dona Zanardi, antes de dizer, eu acho melhor a senhora deixar de estar bebendo todo dia e comendo gordura, está ouvindo? E eu não bebo não, meu filho, vou aqui, nem eu não. Porque pelo resultado a senhora bebe, fuma e só come gordura. Vou, pois não é medo não, isso está muito errado, meu filho. Deu muito sangue no alto da senhora, eu posso dizer aqui o resultado? Pode, pode. Olha, dona Zanardi, está dizendo aqui nos exames que essas taxas deram muito alteradas, porque o nome da senhora é capoeira. Vai dizer isso para a sua mãe, seu cachorro. Quem é que está falando? Eu queria falar aí com capoeira, cadê ela, hein? Ah, ela, ela, já, é, tá, vai dar bom. Eu rogo a lá, cara, de tão grande que você, quando você sair daí, você vai morrer. Uma barra que eu vou não pagar. Etonitano Alô? Alô, Sônia? Oi? É Sônia, é? Opa, Sônia, é o seguinte, veja se você pode me ajudar É porque me deram informação que vocês aí trabalhavam com roupa, é verdade? Não Quem é daí que trabalha com roupa? Daqui da casa ninguém Mas, Sônia, me informaram que vocês tudo aí trabalhavam com roupa Ninguém, meu senhor, ninguém aqui trabalha com roupa, ninguém Nem o dono da casa? Ah, não, e agora eu não tô entendendo mais nada Ligado pra cá, fizeram o cadastro aqui, Sônia E botou ela trabalha com roupa Mas aqui ninguém trabalha com roupa, se fizeram cadastro, então foi molar a casa Sônia, será que não foi que a pessoa que morou aí trabalhava com roupa? Não, essa casa sempre foi da gente e nunca trabalhou, a gente sempre morou aqui e nunca trabalhou com roupa, não Pai, Sônia, você me dá certeza que você nunca trabalhou com roupa? Certeza absoluta Mas, Sônia, tu não tem vergonha não, na idade dessa, trabalhar nuazinha sem roupa Filho da rapa... tu deixa de molecais, seu filho da rapa... Não te faz uma ruma de gente, tá sendo nua dentro de casa, em tempo de entrar um rato Seu número tá aqui na nossa bina Aí, se oferecendo, mostrando a bina pra mim, ó Filho da rapa... E pelo combustíveis, confiança... Em todo lugar... Vou lutar agora pra Francelina... Ah, ela tem... Você que ela fez encomenda de doces e salgados... Ela é crescida como moita... Moita? Ela pega a mente... Será, hein? Vamos, vamos... Alô... Alô, Francelina? Isso... Dona Francelina... A gente aqui de Classimira doces e salgados... É que a senhora fez encomenda do kit, né? Pra festa do bolo e dos salgadinhos... E até agora não veio pegar... Peraí... Hã? Do bolo e dos salgadinhos... Mas é de onde isso? De... De... De qual aniversário? É aí da casa da senhora, dona Francelina, né? Que a gente tá... Tá ligando com a senhora... Sim... É... É... Que... Que foi... Foi encomendado... Sim... Tá aqui... O aniversário da senhora é amanhã... Não... Eu não vou aniversário é amanhã, não... Eu queria ver, dona Francelina... Porque... Assim como a gente já fez, né? Já tem uma parte toda preparada do bolo... Aí a senhora tem que dar pelo menos um sinal... Não... Pois eu não encomendei nada... Foi... A senhora ligou pra cá... Pediu os salgadinhos... O bolo... Pediu pra gente tá fechando o confeito... Se lembra, não? Não... Aí você agora tá dizendo que eu sou doida... Que eu ligo... Aí que eu não sei o que eu disse... Eu só tô dizendo isso, dona Francelina... Porque a própria dona falou com a senhora... Já que vocês devem ser uma empresa... Deve ter aí uma gravação... Com a minha voz encomendando isso... Deve ter... Gravação não tem não... O que tem aqui... É... A senhora fez um pedido... Pra gente escrever em cima do bolo... E botar assim... Parabéns... Moita... Ó... Passa o segundo... Vai botar lá na moita da sua mãe... Moita? Tá... A senhora fez um pedido... Aí tem... Aí tem o... Aí tem o... Aí tem o... É... Tem um jogo jamaicano... Exatamente, homem, homem, homem. Eu sou parente seu, filho da p***. Cê tá nervoso. Cê tá nervoso não. Eu vou pegar um barbeiro pra moita do sovaco dela. E sua cabeça vai ser arrancada, viu? Seu filho da p***. É o moço! 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 É, por aqui acabou! Hoje é terça-feira até a meia-noite. Hoje é o dia da dona de casa. Parabéns dona de casa. Parabéns pra minha irmã Toinha. É um exemplo de dona de casa. Tanta vez que ela se separa, fica com a casa. Hoje também aqui da bruxa. Aproveita e dê uma vassoura de presente pra sua sogra. Tem caixa de vento e feia? Aniversário é Halloween! Vamos agora! E hoje também é dia do Saci! Porque quem nunca deu uma topada com o dedo minguinho não sabe o que é imitar um Saci. Pra nós reculamos... Então é de Saci! Qualquer chute é voadora! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Do Inmetro Kids! E a gente tá agora com um teste de qualidade que é um projeto em que os pais eles podem trocar de filho se os filhos estiverem dando muito trabalho assim quando ficam mais velhos por outras assim mais calmas, tá entendendo? A senhora concorda com esse projeto? É um absurdo isso aí! Ah, não? É um absurdo! Mas, Dona Tita, se a senhora tiver dois meninos muito danados, rebeldes, adolescentes, aqueles que são cão mesmo, a senhora não trocaria não por dois mais calmos? Não, é melhor não ter as crianças! Ah! É melhor não fazer as crianças! Ah! Pois vamos ter as crianças! Dona Tita, vem aqui outro projeto aqui do Inmetro! Vamos supor que a senhora assim não tivesse mais sendo usada pelo seu marido, tivesse com a lataria já batida, uma solda no chassi, o pingo da grampola da roda cataneira variado, e seu marido lhe quisesse trocar por uma jumenta bem novinha, a senhora aceitava? Olhe, olhe! Isso é trote, vai pra p*** que pariu, tá? Se você não tá levantando mais o c***, se você não tem mais roupa pra levantar, você vai dar o c***, viu? RONADA! Mais validação, quero jogo de jogo grande! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Eita! A minha dúvida é toda! Jolo e jolo! Ai, tá por c*** aí o cabelo? Jolo e jolo! 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 Jolo e jolo e jolo! Quem é que tá falando ali? Não, o povo tá comentando! Na BR a gente parou pra tomar um carro, daí todo mundo comentando que o senhor tava organizando essa greve! Ô rapaz, quem falou que eu tô atrás de fazer essa greve? Quem falou? E disseram até que assim, desculpe dizer, né? Que o senhor tirou o c*** assim no meio da pista pra fazer a greve! Quem foi? Nem me diz uma coisa! Quem foi essa pessoa que disse que eu tô tirando a roupa aqui no meio da rua? Hein? Ó, peraí, o senhor não foi quem é o quê? O barro do barro vai ter a mulher! O barro vai ter a mulher! O barro vai ter a mulher! O barro vai ter a mulher! Ó, ó, tá chegando informação aqui e o menino tá dizendo aqui que o senhor já fechou a rua já! Ah, agora deu uma morecha dos cachorros meio... Não, não sei que eu fechei a rua aqui, rapaz! Será que eu sou algum bebê pra fechar a rua aqui? Eu fecho minha casa quando eu vou dormir! Ó, ó, senhor me deu! A pessoa te disse, ela chamou o senhor de pau do céu, senhor! Ô seu fresco, você, tu que não vai, não vai meter no c*** seu? Ô meu, cadê o respeito, hein? No respeito não, tá no seu c***, tá no respeito não. Pô, eu vou dormir aí, cê vai tirar foto minha, eu tô tomando banho. Você vai tomar banho nas águas, c*** caril, seu porra. E cadê o pai do selfie? Tá no seu c***. Ô, eu vou tomar banho, vou dormir aí, cê vai fazer uma selfie minha, ô nu. Você vai dormir no inferno e tomar banho na baixa da água. Eu vou tirar uma foto do lado da tua mulher. Você vai tirar foto com o satanás. Sim, mas mudando de assunto, cadê o pai do selfie? Ih, olha. Chumando na grande, chama, 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 chama. Ô, 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 vou dar agora pra dar ozinha. Dá ozinha. Os outros terem comendo uns amuletos da sorte. Deixa eu ver. Consiga um pé de coelho, né? Ah, é um pé de coelho, é muito bom. Nem é, já. Alô. Ô, podalzinha, é só pra confirmar os pedidos que você fez dos amuletos da sorte. Que cê não tá querendo uns pés de coelho, um trecho de quatro folhas, uns cabelos de gato. É que a unha do dedo lindinho de um cobrador de ônibus, tudo isso pra dar sorte, né? Não, eu não pedi nada, não. Dá ozinha aí quando o rapaz for entregar aí de moto, aí cê faz o pagamento pra eles, viu? Não, eu não vou fazer, eu não vou fazer pagamento nenhum porque não foi despedido com ninguém. Mas cê não tinha pedido uns caroços de rumão e a foto do mamilo do amancebado pra dar sorte? Não, eu nem conheço essas coisas, nem assim, nem falar nem pra quem quiser, nem nada. Mas, galvinha, pra que tu me pediu pra eu ir atrás disso, dá um trabalho madonho, encontrar isso aí? Se você quiser mandar pra nós te jogar na justiça, você manda? Eu vou mandar só com a bolsa, com a filha, viu? Pra ter o que ver. Alô. Ô, meu patrão, tudo bom? Quem é que tá falando? É o homem aqui da loja de simpatia que seus encomendaram aí. Você é o filho da p***, seu descarado, vai ligar pra casa da p*** que lhe pariu. Seu descarado, seu corno, você é besta. Eu sou um profissional da simpatia, cadê a educação? Você é um cachorro, seu filho de uma égua. A educação é da p*** que lhe pariu. Eu vou mandar a ferradura, viu, pra ele te proteger. Você não para de fazer isso, não? Eu vou mandar esse telefone pra lhe dizer, pra lhe dar o seu filho de uma égua. Eu tô gravando o seu número aqui. Vai nascer o seu também aqui, é 24. Toma, do seu c***. Meu cérebro, tá simpatia. Vim, já não pode, ó. Lá não, 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 não. Home, 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 home. Alô, é? Oi, foi tu que pediu uma sávio pra fazer uma simpatia e fechar a boca do Antônio? Vai tomar nos seus infernos, a filha da p***. Se continuar comendo na mão, não adianta não, viu? Vai tomar no seu p***, seu filha da p***. É isso. Vai ver se eu tô na esquina. Ou não. Vai encher a paciência, sabe de quem? De quem diga. Da p*** que te pariu, seu corno, seu viado, seu chiburgo, seu fuleiro. É uma chave imerta, fecha mesmo. É o Manu. E a chave pra abrir o seu c***? Eu falei que agora, ó, 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 quero ver o coiso. Tença uma p***. Alô? Alô, dona Dudu, é? É. Dona Dudu, eu sou da Secretaria da Fazenda, eu sou o Fazendeiro Estelho, e a gente tá fazendo a pesquisa com as donas de casa, como é que elas fazem pra sobreviver numa crise? O que é que a senhora tá fazendo, já que os preços estão muito altos? Eu tenho que economizar, né? Dona Dudu, mas a senhora acha que uma mãe, ela deve assim, economizar na comida, nas coisas necessárias, pra comprar um celular de última geração com o filho? Economizar pra dar luxo a filha, não. Não, né? De jeito nenhum. Filho hoje é pequeno de tudo que é, que eu acho isso aí luxo. Ah, mas a senhora acredita, dona Dudu, que tem uma mãe de família no Jardim Europa, São Paulo, que ela tá sustentando os filhos só com farinha e café, pra poder comprar ração pro cachorro dela. Toda vida se criou cachorro com aquelas massas, aquelas massas de feira, massas de fazer cuscuz. Ah, mas ela criou cachorro como um ser humano, assim, um filho, né? É, o ser humano, pois o cachorro tem que comer de acordo com a gente, não luxar. Comer de acordo, se eu tô comendo feijão com farinha hoje, o cachorro, eu sei que o cachorro, todo cachorro não come feijão, mas come o caldo do feijão. Se você assar uma carne, você pega o molho, bota em cima do comer do cachorro, foi assim que a gente, que eu conheci o mundo. Onde Deus que nasci. Realmente, a senhora sabe criar um cachorro de pé de guia. Olha, eu queria até assim, pedir a senhora, se não for muito, dona Dudu, é porque eu tô com uma cachorra aqui no primeiro cio, a bichinha, eu não queria gastar ela. A senhora poderia ficar no lugar dela e passar uma lua de mel com o meu cachorro aqui, esses finais de semana? Não, senhor. Oxe. Mas pra economizar a cadela. Não, senhor. Hã? Não. Mas aqui tem caro de feijão. Eu só queria saber quem era tu, indivíduo, pra caçar o que fazer, viu? Hã? Pra só descobrir quem é essa pessoa, você vai ganhar seu chá. Hã? É por isso que tu ligou pra mim, pra me dar esse chá, né? Tu ligou pra você o quê, rapaz? Vai caçar o que fazer, vira-lota. Por favor, esqueça, viu? Vira-lota na mochila de grande rascança, viu? Que coisa, joia. Ô, ô, vou dar agora pra Val Divina. Vou ver se ela ganhou um acê. Ela? Pois é a nossa, parabéns. Val Divina. Ela é que é esquisito. Ela é velha de mim, né? Uma cesta. Home, home. Home. Alô? Alô, Dona Val Divina? Ela mesmo. Dona Val Divina, a senhora acaba de ganhar uma cesta. Uma cesta? A senhora ganhou essa cesta, meus parabéns, viu? De onde ela tá ligando? Quem é que tá falando? A senhora tem ideia de quem foi que deu essa cesta, a senhora? Sim, não, mas eu quero saber quem que tá falando e de onde é que vem essa cesta. A senhora não tá feliz, não, de ter ganhado essa cesta? E essa cesta, quem é que tá mandando? Não, alguém gosta muito da senhora, né? Pra você pagar uma cesta. Sim, mas eu quero saber se essa cesta, quando chegar aqui, eu vou ter que pagar alguma coisa? Vai não, é de graça. Pai, senhora, a senhora gostou mesmo dessa cesta? Eu gostei também assim, porque a senhora não diz nada. Não é uma cesta de quê? De alimentação ou uma cesta de enfeita, como é? Não, é uma sexta-feira que a senhora ganhou. Depois de quinta ela chega, viu? Vai procurar o que fazer, seu vagabundo. A senhora ganhou, é uma sexta-feira. Sim, tá chegando. Oh, porra, bruto. Tá maninho. Tá bom, vai vir, não, não. Não, eu vou vir, não. Tá ficando bom. Home, home, home. Olha, eu já fui dele na delegacia, já acabei de chegar. O delegacia vai vir, que ele vai atender, tá bom? Eu venho vir aqui, que eu moro de frente na delegacia. Ah, não, eu faço não. Alô? Foi você que deu a sexta-feira de vinho, ou você que deu outro de outra pessoa? Tá a sua mãe, seu filho da p***. A sua mãe tá aqui, eu tô com ela aqui. Essa p*** da sua mãe tá aqui, dá a cama comigo. Hum, cuidado com a mãe, que ela tem gás, viu? Vem, vem com a gente pra tu pegar ela, que ela tá gemendo aqui, safado. Filha da p***. Vou descobrir onde você tá ligado, tá? Não, eu acho muito não, que ela bufa. Falou meu gênero, né, meu gênero? E aí, dá pra Morgana, bota um mudinho pra falar. Ela é conhecida com carteira, cartou a carteira, tá Morgana? Morgana. Alô? Alô, Morgana, é? É. Alô, Morgana, é um rapaz aqui que chegou, tá querendo falar com você? Hum. É urgente, viu? Fala aí com ele. Hum. Fala, rapaz. O que é esse rapaz? Fala bem, o que é isso aí? Morgana, tu conheceu ele? Isso aí é troche. Ah, não. É troche. Ele tá dizendo aqui que é seu parente. Não, eu não tenho, eu não tenho esse parente desse jeito. Pois faz com ele, Morgana, que ele tá perreado. Não, eu não vou falar não. É troche isso aí, não quero falar não. Eu amo, eu amo, eu amo. Olha, ele tá dizendo aqui que se você não falar com ele, ele vai espalhar pra todo mundo que tem o apelido é carteira. Vá se lascar, vá se lascar. Diz que é carteira inchada. Vá se lascar, não ligue mais pra minha cara não, faça o favor, tá? Você já tá espalhando aqui. Ah, eu vou já ligar pra, vou já ligar pra polícia. Neste tantinho aí. Ele é seu parente. Não é parente meu não, não ligue mais pra cá não. Faça o favor, eu já vou nem estando pra delegacia. O couro dessa carteira tá enfilhado, tá? Vá se lascar. Pegou no camuflo. Ih, velho. Olha, mãe, eu vou lutar agora pra Jaira. Jaira, ela tem. Eu vou dizer que é de uma empresa que ela contratou pra pagar as coisas feias que ela fez no passado. Foi mesmo? Apesar de que você botar na internet não tira mais. Ah, eu não. É umas coisas feias que ela fez. Ela tem isso. Home, 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 home. É o o, é o o. Alô? Opa, Jaira, tudo bom? Não senhor, ela não se encontra não. Você tá com a voz trutinha de Jaira? É vizinha, eu só preciso entrar aqui, tô aqui. Jaira, a gente é aqui da delegacia. A gente é uma empresa que apaga as coisas ruins. Muitas pessoas fizeram no passado. A gente presta serviço e do mesmo jeito que o Serasa limpa o nome, a gente limpa o passado. As coisas ruins do passado da pessoa, entendeu? Não, eu não tô dizendo nada do passado não, moço. A mulher aqui não deve nada do passado. Ela é correta. Ó, portaste o nome de Jaira e Nadia não. As coisas erradas que fez, entendeu? Que quem botou isso aí é quem tá dizendo e botou no nome dela. Eu tenho certeza que eu convivo com ela e sei. Pô, chame ela aí pra mim, por favor. Tá bom, pois eu vou. Ela vem chegando. Porque eu sei que ela não deve nada, porque eu nunca dei o nome dela. Sim, eu que fui. Ô, Dom Jaira, ainda bem que a Senhora chegou. Sua vizinha, sua cara, minha irmã, voz e tudo. A Senhora não tem nada ruim no passado não, né? É, coisas erradas, eu nunca fiz nada do passado errado. Ah, não? E se eu fizesse, se eu fizesse, eu ia me confessar, era com um padre. Ah. Não, era com outra pessoa não, moço. Eu tenho aqui o histórico da Senhora que no passado a Senhora obrou e não se limpou. Aí tá sujo aqui. Quem limpou a bunda foi quem tá dizendo e quem cagou aí. Foi quem cagou e não limpou a bunda. Tá rindo. Quem será? Olha. Venha, olha. Alô? Tu é que tá com um passado sujo mesmo, viu? Olha. Mas sujo que é pão de galinheiro. Vai gastar emprego. Vai ligar, que pariu. Tem negócio que é aqui tão sujo. Chega junto a mosquito. Aqui não tem emprego não, vagabundo. Vazio. Vai gastar emprego pra vida. A cuidar da tua mãe. Da c*** que pariu. Seu paixão tá sujo, viu? Vai pra cuidar da c*** que pariu. Bandido. Bandido. Meu filho não é bandido, não. Eu estou rindo. 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 O que é isso?